Gente, olha o meu drama aqui. Comprei uma geladeira e esqueci do detalhe de medir o elevador. E aí, o que acontece? Não cabe, gente. Não cabe. A geladeira é um monstro. Eu não sei nem se vai caber na cozinha. Eu acho que eu vou ter que dormir na rua pra ela caber lá dentro de casa. Mas os rapazes estão aqui com toda a boa vontade, desembalando. É por minha conta e risco, gente. Meu Deus do céu! Se essa geladeira não passar, eu tô lascada, Brasil. Eu vou ter que largar ela na estrada. E ainda vou pagar multa aqui no condomínio se eu largar ela aqui embaixo. Meu Deus do céu! Ai, Senhor! Espírito de oração aí pra ela passar, gente. Os meninos aqui são top. Eles estão tendo todo cuidado aqui e boa vontade, gente. Porque não era nem obrigação deles fazerem isso, Senhor. Ai, Jesus amado. Ele disse que não vai lanhar ela, não. Que eles têm prática, hein? Vamos ver, hein? Ai, Jesus. Ih, Jesus. Olha o cachorro aí. Sansão, morre de medo de cachorro. Bom dia. Aqui, olha. Olha ele aqui. Olha o camarada aqui. O fio dela aí, será que... Não, não, não. Vai ficar aí, mano? Não, o lado de cá eu tô olhando. Vem a porta aí. A porta eu tô olhando aqui, rapaz. Não, 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 não. Eu vou segurar a porta ali. Vai. A porta eu já travei, meu levador do lado de cá. Trava esse lado aí, ô... Rodrigo. Vai. Tá muito longe aí a porta aí? Não, aqui tá longe. Pode ir, pode ir. Então vai, vai devagar, porque tem um fio. Vai, eu tô segurando aqui a porta do elevador. Vou pegar aí. Vou ter a porta do elevador pra dentro. Vai. Vai, vai, pode ir. Vai embora, vai embora, que aqui não vai fechar, não. Vem, vai. A tomada dela, ó. Pode ir, pode ir na tomada. Vai. Não, bota a mão de pra dentro. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Misericórdia. Só embaixo, só embaixo agora, só embaixo. Só embaixo. Glória a Deus. Graças a Deus. Vamos nesse aqui? Glória a Deus. Agora vamos ver lá em cima. Olha a portinha aí, ó. Quantos centímetros ela tem? 76, né? Que a gente mediu? Misericórdia. Misericórdia, assim. Muito pouca, né? Chega aí. Ó, agora eles vão sair, gente. Olha que fofo. Ele segurou aí pra poder a gente filmar a saída. Será que é o mesmo tamanho aí? Eu não medi. Segura a porta você aí. Vai, vai. Vai, vai. Eu acho que é 100, 111 quilos. Isso aí. Arreando. Arreando. Isso é pra você agora. Tá bom. Tá bom. Vamos animar. Excelente. 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 Opa. Pode ser aí. Jesus amado. Crê em Deus Pai, Senhor. Foi. Misericórdia. Olha, gente. Quando você for comprar seu eletrodoméstico, principalmente se for uma geladeira, assim, de duas portas, vocês meçam tudo. É pra direita. Isso. Eu medi tudinho com a trena. Cara, eu fiquei duas horas na loja medindo essa geladeira de ponta a ponta. Eu só esqueci do detalhe do elevador. Tá bem que tem rodinha, né? É necessário. Glória a Deus. Agora, vai ser outra saga. Passar pela porta, Senhor. Olha, eu medi a porta. Ela bate 75 centímetros. Ela vai entrar espremida. Vamos ver aqui. Vou tirar aqui o sapato do homem. Oh, Jesus. Não, não faz isso, não, meu filho. Vai, passa. Pera aí. Tirar isso aqui. Tem que tirar esse tapetinho, né? Agora, a atenção no total, tá? Ah, Jesus. Misericórdia. Agora, olha o suspense, né? Agora, a gente tá bom. Tá, mesmo. Tá, junca. Puxa. Caramba. E a porta aí? É, na porta eu tô olhando. Esse negócio aí no chão, será que na porta, será que eu tenho que tirar? Isso aqui, ó. Não. Esse bagulho aqui. Será? Às vezes, por causa de um centímetro, né? Valeu. Tem só... Olha isso aí. Máximo da... Máximo da traseira dela pra porta. E ela tá lanhando, ela tá lanhando. Não, tem que chegar lá mais pra bunda dela. Isso, isso. Excelente. Vem. Não, mais pra bunda, mais pra bunda. Vem. Isso. Isso, isso. Vem. Pode ir, pode ir. Pode ir pra minha mão. Pode ir pra minha mão. Vem. Pode ir pra minha mão. Pode ir. Vem. Só embaixo agora. Só empurra embaixo. Pura embaixo. Não é um rodapé, não? Isso não arranha o chão, não, gente? Ih, olha o rodapézinho ali, ó. Gente, essa casa é alugada, pelo amor de Deus. Mais um? Se lanhar esse chão, a dona vai comer meu rim. Caraca. Olha aí, meu povo. Deixa eu apresentar pra vocês. Essa geladeira branquinha aí é a nossa segunda em 27 anos de casados. Ela tem um valor sentimental muito grande, porque nós compramos quando eu estava grávida do Sansão. Você sabe como é, né? A família aumentou e a gente precisava de mais espaço. Ela nos serviu por 21 anos. E páscoa ainda funciona direitinho. É uma brastempe, né? Brastempe é sinônimo de qualidade. Mas também a gente é muito cuidadoso. E quem cuida do que tem, nunca fica sem. E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal